Boa tarde, meu nome é Eduardo da Silva Centeno, estou na data de hoje recebendo a minha carteira do Cresci, que a partir de hoje me dá com uma credibilidade e até uma segurança e ânimo dentro da profissão para eu trabalhar assim seguro. Eu atualmente trabalho na Imobiliária Crédito Real, Confiare, e estou de braços abertos esperando vocês, clientes, para ter o melhor atendimento possível e a melhor orientação de um profissional da área.